Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom galera, vamos aí com Copa do Desafio Online, vencedor leva tudo. Essa semana também com a UEFA Champions League, um jogo único, vamos entrar aqui, a recompensa aí é um agente da UEFA Champions League, tá dando tanto na competição online quanto na offline, vamos buscar um adversário aí e assim que aparecer o adversário, a gente volta aí, tá aí, adversário encontrado, Felipe, 2007, 2017. Rapaz, só derrota tá igual eu, tá aí a situação daqui de São Paulo também, situação dele tá pior do que a minha, quer dizer, não sei qual tá, eu não sei qual situação tá pior, se é a minha, se é dele. Caramba, cara, ele parece que ele tá, nossa senhora, ele tá bem iniciando o jogo, cara, demorou achar adversário, nossa senhora, cara, ele tá com o time todo original, velho, que cara corajoso, velho, sinceramente, muito corajoso esse cara, velho, vou colocar o Naibu lá, aqui, cara, que esse cara é louco, velho, esse cara é louco, esse cara é louco, sinceramente, esse cara é louco, time do cara todo original, velho, cara, não vou nem falar, cara, meu time, e vou pro jogo, velho, não tem nem pra falar, velho, diretamente do Rolls, Rolls, Rolls Stadium, é, o estádio coberto aí do jogo, né, cara, uma bola em jogo, cara, não tem nem pra falar, o cara, o time 100% original praticamente, o cara começou agora, cara, é muito corajoso, vamos lá, veio, chegou, bola de bola, eu mudei de treinador aí, cara, eu peguei o Zidane aí, atualmente eu tô com o Zidane, é, vou testar porque não deu certo jogar com o Simeone, cara, não deu certo jogar com o Simeone, eu não consegui jogar com o Simeone, eu deixei o Simeone aqui só na tática defensiva, é, mas, cara, não consegui me adaptar o Simeone, cara, e eu andei pegando alguns jogadores fortes aí, né, vocês podem ver aí o Lune, já chegou no Joaima, e Thiago Mota, Vamos lá, vamos lá, chegou, que isso, Buffon, meu Deus, Dio Dio Lune, Buffon, setinha verde, dando rebote assim, cara, que que é isso, então, é, e, como é que fala, então eu contratei o Zinedine e o Zidane aí, cara, como treinador, pra ver se, se eu consigo melhorar meu time, cara, meu time é extremamente forte, entendeu, e, agora, vamos lá, vamos lá, goleiro, então o meu time é muito forte, e eu não consegui me adaptar com o Simeone, cara, o Simeone, é, o cara, tomou no cara gol bobo, cara, que, vamos lá, vamos lá, agueiro, agueiro por dentro, por meio, chegou, eu tô cruzado, bateu ali no zagueirão, ele tá indo sendo agora esse cara aí, eu vou estar no MyClub Free, vem pra hora que seja no MyClub Free aí, muito corajoso, o cara, velho, o time desse aí pro online, velho, mas tá certo, tem que ir, é assim mesmo, cara, tem que ir pra cima, tem que ir, o jogo é só uma diversão mesmo, deixa eu tentar concentrar nesse jogo aqui, cara, tentar concentrar no jogo, Neymar, veio, limpou, levou, chegou, bateu, tá, na rede, e é do Joain, cima, Gert Bale é o nome dele, aí, primeiro do Joain, eu vou consertar no jogo, porque eu vou jogar sério, cara, eu não quero saber se o cara tá com o time fraco, eu tomei piaba pra caramba no MyClub Free, e lá vem Bale, Bale, chegou, Naigulan, Bale chegou travado de novo, Motta, por cima, Remes Rodrigues, Bale, travado de novo, vamos lá na ligação, a bonus não é pra você sair não, filho, é pra você ir nele, ih, rapaz, chegou por cima, tentou cruzar, boa, Socrates, boa, Boa, bora, Minionet, bom, Minionet, Ah, mei, dá o corte, garoto, Sócrates, boa, bateu, boa, na mão do Jojo Buffon, tenta trabalhar a bola, espiro de equipe tá um pouco baixo ainda, tá acho que 89, ou é 90, se não me engano, ainda tá baixo pra caramba, Boa, Barroa. Boa, Remes. Vamos, Neymar. Boa, Neymar. Boa bola. Boa, Ney. Boa, Ney. Caramba, Ney. Bolão. Vamos, Neymar. Vamos, Ney. Cruzou por dentro pra ninguém. Deu, bateu pra fora. Bora, o goleiro já tava batido, ganha esse e-mail. Essa é a primeira partida minha do dia, cara. Já cheguei no tempo, já vim gravar e demorou muito encontrar um adversário. Demorou muito mesmo. Mas é uma covardia, cara. Eu acho que, se bem que a Copinha já fala que ela não tem nível de força, né? Então, o cara já entra sabendo. Sensacional passo, vem coisa boa por aí. Oxe, dá uma bica nessa bola, velho. Caramba. Não consigo sair tocando essa bola aqui, nem pro decreto. Bateu na mão de Buffon. Bora, Buffon. Dá uma bica nela pra frente aí. Boa bola. Bora, Agüero. Vamos, Agüero. Olha o menino Ney. Ah, Rodrigues. Beio, por dentro. Agüero, travado. Chegou Agüero. Meu Deus do céu, cara. Que lentidão, Agüero. Parece uma carroça. Boa, Leonardo Bonucci. Beio. Bolão. Pô, Agüero. Chegou travado. Tô ali pro Burn, zagueirão bronze. Ih. Ele bateu em cima da barreira. Caralho, mano. Tinha no original do cara enchendo o saco, velho. Bom contra a golpe, mas demorou um pouquinho pra finalizar. E a defesa adversária. Vai ficar de fora da área, velho. Vamos abrir o quadro chato. Beio, cruzou. Agüero, tá. Na rede. E reduziu aí, mano. Com Agüero, é o nome dele. Vamos lá. Por dentro. Pô, menino Ney. Pô, menino Ney. Pô, menino Ney. Ah. Opa, vacilou. Na igualão, travado, mano. Bora, velho. Não entra, velho. Você quer correr pra um jogador que não tem estamina, velho. Eu passei por isso na live lá, que a galera viu. Ih. Agüero chegou, bateu, travado. Bora, Barruan. Bora, Barruan. Meu Deus do céu, Barruan. Será que eu vou ter que usar dois zagueiros nisso aqui? Chegou, bateu. Na trave. Que que é isso, cara? O Barruan tá de sacanagem com a minha cara, mano. Ele abaixou, velho. Pra um cara passar, velho. Meu Deus do céu, velho. Jesus amado. Boa, Ney. É, Ney. E essa bola daí, bode ou de Buffon? Final de primeiro tempo. O Guinho Xoxo. O cara é muito fraco, velho. Sem nem o que falar, cara. Konami... Mas caiu isso aí. Nós temos que jogar, né? Vamos pro segundo tempo. Vamos ali mexer no time, cara. Liper 2017 aí, cara. Merece todo o respeito. O cara é muito corajoso, cara. Cara, pro time de 100% original. E vai pro... Vai pro online, cara. Cara, o conceito que eu te dou, bicho, é... Opa, chegou. Pacha a zaga. Remis clareou. Bateu. Defendeu o goleirão. Cara, o conceito que eu te dou aí pro offline, velho. Vai montar pelo menos uma base de um time, cara. Tudo bem que você deve gostar de jogar só online, mas... Não dá, cara. É covardia jogar com um time desse online. É muita covardia. Isso é muito corajoso, velho. Vamos lá, Beio. Beio. Cruzou. Agüero. Chegou ali imprensado. Naigolan. Travado ali pelo Andrade. Boa. Teu fim. Teu fim. Boa sorte. Dani. Beio. Agüero. Naigolan. Por dentro. Ah, mano. Ih. Beio. Chegou. Cruzou. Leio de cabeça. Travado. Sobrou. Naigolan bateu. Pra fora? Meu Deus. Inacreditável, velho. Naigolan bateu pra fora. Bora, Naigolan. Ei, Naigolan. Tá dormindo, velho. Boa, Barroã. Bora, Barroã. Meu Deus do céu, cara. Bora. Chegou, cruzou. Boa, de Buffon. Boa, Remes. Olha o contra-ataque. Bora, Agüero. Vamos, Agüero. Isso. Isso. É isso, cara. Por cima. Boa bola. Chegou. Agüero. Dominou. Chegou. Bateu. Tá. Na rede. E é do Joaima. Agüero é o nome dele. Não dá nem pra contar, cara. O jogo desse aí é... Com três gols na frente, já dá pra comemorar. Que bela tabelinha. Adoro quando sai uma tabelinha como essa. É coisa de quem tá jogando em sintonia. Dessa vez, o grupo tá unido mesmo. Não é papo só pra enganar do segundo. Vai rolar mais uma vez a bola. Boa bola. O Agüero. Tocou por dentro. O Remes de primeira bateu. Defendeu o goleirão. Defendeu o goleirão. Não. O único respeito que eu posso ter por ele é isso, velho. O único respeito que eu posso ter por ele é isso, velho. Tem firula, não tem essa não. É ir pra cima mesmo. Eu fiz isso que ele fez aí, cara. Olha que eu tava com o time até melhor. My Club Free aí. Tem a live do canal aí. Agüero. Beio. Eu só tomei piroca, velho. Peguei cara com todos os ledges. Não tinha 21 a partir do ano. Beio. Clareou. Matéu. Defendeu o goleirão. Que cacetada do Beio. Então, cara, não dá, velho. No começo, pra jogar online, não dá. Inclusive, eu joguei com o meu time do My Club Free, o Joaima United. Vai ter uma próxima live. Vou tentar trazer só um em live. Tá. Na rede. E é do Joaima. Thiago Mota é o nome dele. Então, eu vou tentar trazer só em live, cara. Vou tentar trazer só em live aí os... Os jogos do My Club Free aí. Infelizmente, a live aí teve um imprevisto aí, cara. Questão de dislike aí. Isso aí, pra mim, não quer dizer nada, entendeu? Não importa com isso. Bolão ali com o Aguíro. Chegou. Zagueirão por dentro, velho. Então, mais importante aí foi a galera ter colado na live. Gostei muito da participação de todo mundo. As perguntas. Participação do canal também. A molecada que tá chegando em piso aí, cara. Queria agradecer de verdade aí. Toda essa molecada. Tem uma galera aí que faz pés também. Tem uma molecada de canal aí que faz trampo de pés aí também. Que chega no canal aí e representa. O pés merece isso aí, merece melhorias. Ih, clareou o gol, veio. Chegou, bateu o John Diolillo Buffon. Defendeu pra fora esse canteio. Então, é... Eu queria trazer o Lune pra esse jogo aqui também. Eu nem dei uma upada nele ainda. O Lune é o vídeo que tá no canal aí. É... O cruzamento. Tira daí o Leonardo Borutti. Boa, John Diolillo Buffon. Abri Canela. Desde já ia agradecer a molecada do resenha. Agradecer aí toda a molecada aí que cola mesmo nas lives aí. Que representa. Bora, Daniel Alves. Tá dormindo, garoto? Vocês podem ver aí a partida lisinha, velho. O cara não apelou, não pausou, não deu carrinho. Tentou jogar. Mas conselho que eu te dou, amigo. Vai pro online, cara. Não sofre. Não sofre dele com o time desse, não, cara. Não vale a pena, não. Eu respeito sua coragem, mas infelizmente hoje no PES... No MyClub, você tem que ir pro offline primeiro. Pelo menos pra iniciar um time, cara. Montar um esqueleto de um time. Porque ninguém tem a coragem de jogar online com um time que logo começa, não. Você é muito corajoso. Ih, Bale. Bolão. Ah, gueira. Não foi por dentro. Dá o bote. Dá o bote. Marca a pressão. Marca a pressão. Marca a pressão. Ih, Ney. Chegou. Bateu. Tá. Na rede. E é do Joaima. Neymar Júnior é o nome dele. Dá, velho. Caramba. Tô muito corajoso. Eu vou continuar com o chuveiro. Que engraça. Vamos lá. Boa. Vamos pra cima. Bora, gueiro. Por dentro. Vamos pro meio. Beio. Chegou. Bateu. Defendeu o goleirão de cabeça. Defendeu de novo o goleirão. Escanteio. Não. Vou pra cima, cara. Não quero nem saber. Tem uma vez aí que eu joguei com um time fraco aí. Eu falei umas coisas aí. O pessoal ficou falando besteira. E essa não. Vou pra cima, cara. Se dá pra meter 10, eu vou meter 10. É o único respeito que eu posso ter pelo cara. Joga sério. É goleirão de cabeça. Barruã. Ei, Barruã. E lá vem Gouveia. O cara não tem estamina. Você pode ver que o cara não aguenta mais correr. Mesmo assim, você vê que ele tem a noçãozinha. Ele joga direitinho, cara. Joga direitinho o cara, entendeu? Cabeça pra fora. Se eu tivesse com o time aí, mais ou menos, com alguns prata e ouro aí no time, eu acredito eu que ele tava fazendo barulho já contra meu time. É muito corajoso esse cara, velho. Muito corajoso, velho. O Agueiro. Bora, Ney. Ninguém, Ney. O Barruã. O Neto. O Nogolã. O Nino Ney. Ney. Chegou. Bateu. Pra fora. Meu Deus do céu. O R2 do Neymar é fatal, velho. Fatal, 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 fatal. Agora a Rem. Não, Thiago Mota. Agora é com o Agueiro. Ih, Agueiro. Tem um bote ali. Boa, Nogolã. Boa, Neymar. A Ingolã. A Ingolã, pra ninguém, Ney. Pra ninguém, Ney. Que espetáculo de lançamento. Não, Léo. Pra quem, Léo? Fez o passe por entre os zagueiros. A defesa está toda aberta daquele lado. Onde o Lídio? 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 Por dentro. O Agueiro. O Neymar. Na Ingolã. Agueiro. Chegou. Bateu. Tá na rede. E é do Joaíma. Com o Agueiro. É o nome dele. Não tem covardia, né? Essa jogada foi muito mais maldosa do que precisava ser. Gostei dessa tática do Zidane, cara. Gostei mesmo dessa tática do Zidane. Tá aí. Final de jogo. Joaíma 6. Real Madrid 0. Parabéns aí pro adversário aí, cara. Jogar com o time original, velho. É muita coragem, velho. Muita coragem. Mas é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Comenta e avalia. Deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. O canal é esse parceiro. Os links na descrição. Tá aí. Ele ainda chutou quatro vezes no gol aí. Eu chutei 14. É... 6x0. E... Eu acho que ele tá no My Club Free, sim. O Homem do Jogo com Agüero. E... Galera. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou tá rodando aí... É... O empresário da ONG, da OFF e também o 80+. Tem um 80+, lá. Então eu vou rodar três agentes pra vocês aí. Espero que vocês gostem aí. Me sigam no Twitter, é arroba leojoaíma2014. Facebook, leojoaíma2017, que é a minha página. Instagram, leojoaíma, né? O canal é esse parceiro aí, a galerinha aí. Rogério Eddon, Fabião Paneláticos. Tá aí, novato ainda. Menos de dez partidas. É o My Club Free mesmo. My Club Free aí, ele... Nem perdeu pontuação, só pra vocês terem uma ideia. É por causa da força do meu time, então. É... Fabião Paneláticos. E é isso aí. Salve aí pra família Rezenta. É a primeira partida do dia, como vocês podem ver. 6.000 GPs. 6.000 GPs. É... Família de ofensiva. Três estrelas. Queria um zagueiro pra tirar o Fernando Carvalho. Mas é isso aí, cara. Vamos lá pra contratação. Tá aí, o Jornal investiu a competição. Muito fácil, entendeu? Tá aí, ganhou a gente da UEFA Champions League. E é isso aí, galera. Aquele abraço. E... Fui! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal